Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente grave na PR-090 entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul. Foi ontem à noite em um trecho conhecido como Curva São Joaquim. Chovia muito quando Palio e Assaveiro bateram de frente. Os condutores dos dois veículos morreram na hora. Elias Mar, de 47 anos, e Edmilson Trindade, de 51. Um dos passageiros do Palio, José Barbosa de Souza, de 58 anos, chegou a ser atendido pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos. Tentamos fazer o possível para tentar livrar as vítimas das ferragens, mas não teve mais o que fazer. A rodovia é muito movimentada devido às chácaras entre Alvorada e Bela Vista, Bela Vista do Paraíso. E pedi ao pessoal, aos usuários da via, para redovrar em dias de chuva a atenção, o cuidado, que é primordial para evitar acidentes.